Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início a gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 29 de março. Hoje eu separei os ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Se estiver assistindo pelo celular, não esquece de deixar o celular na horizontal para assistir ali toda a análise em detalhes. E não esquece de deixar o like. E se você é novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo. Beleza? Então vamos dar início. Bom, começando aqui então pelo índice Bovespa, eu vou seguir a ordem aqui dos ativos que vocês enviaram pelo Instagram e nos Stories. Seguir a ordem do índice Bovespa de cima aqui para baixo, depois passar pelos pares do mercado de Forex e por último esses três ativos. Para quem ainda não me segue no Instagram, fica o convite aí, é só procurar por Trader Sérgio Júnior. Toda quinta-feira, no final da tarde, eu abro um Stories ali com uma caixinha para vocês enviarem os ativos que vocês querem que eu faça a análise no final de semana. O Stories roda 24 horas, então final da tarde de quinta até final da tarde de sexta-feira você pode pedir aí os ativos que você quer que eu faça a análise no final de semana. Então aqui os ativos que o pessoal mandou aí nessa semana para eu analisar hoje. Então vamos lá, começar aqui pelo índice Bovespa, gráfico diário. O mercado veio testar aí a semana, fechou a semana testando essa região aqui de resistência. Temos uma região de resistência tanto na horizontal aqui, quanto uma LTB que vem acompanhando o preço. O mercado em tendência de queda, fez um movimento fora de queda, respeitou essa resistência que foi suporte no passado, caiu, veio testar de novo, caiu e agora aí fechou a semana testando essa região. No gráfico de quatro horas, fica mais em detalhes, dá para perceber que quando o mercado vinha fazendo aqui essa correção, ele deixou uma LTB aqui acompanhando o preço como suporte até ele chegar aqui na região de resistência horizontal. E aí essa semana ele fez aí um movimento de queda, ele perdeu a LTB e fez agora uma correção aí na sexta-feira para testar a região de resistência. Então ele rompeu essa LTB, fez o rompimento dessa LTB aqui, dessa LTA, desculpa, rompimento dessa LTA e fez agora uma correção para testar a região como resistência. E aqui também se pegar aí o último movimento de queda, essa perna aqui de queda e puxar FIBO, região entre 50 e 61.8, também uma região de resistência. Então expectativa é que o mercado respeite essa região de resistência e gere oportunidades de venda. Voltar aqui para o gráfico diário, para ir testar a próxima região de suporte. Ele já chegou próximo quando fez esse primeiro movimento de queda, mas a expectativa é que ele venha testar essa região, mas para isso ele tem que continuar respeitando essa região de resistência que ele já vem respeitando aí há algum tempo. Vamos ficar de olho aí. Não pode fazer novas máximas, não pode subir muito, porque ele vai... Caso ele comece a cair aí na abertura da semana, começar a cair, e ele vai confirmar esse pivô de baixa, um pivô de baixa após testar a região de resistência junto com o rompimento dessa LTA na região de 50 e 61 de FIBO. Beleza? Então ficar de olho nisso, expectativa de queda para o índice Bovespa. O mini dólar gráfico diário, ele continua em tendência de alta em bom tempo, trabalhando dentro desse canal de alta. Vou marcar aqui a LTA do canal. Aqui a resistência. O mercado subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Por um tempo o mercado formou aqui uma região de resistência horizontal, chegou a testar por três vezes e depois conseguiu romper. Três vezes. E na quarta tentativa aí conseguiu romper. Correção. Veio testar aí a semana anterior dessa última semana. Veio testar a região como suporte e movimento de alta. Expectativa é que continue esse movimento de alta para vir testar o topo anterior, esse topo mais alto aqui na região dos 5,86. Então o mercado deve continuar subindo. Claro, ele pode abrir a semana ainda fazendo uma correção desse último movimento de alta. Vamos baixar aqui para o gráfico de quatro horas. Olha, ele fez um movimento bem forte aqui, esse último movimento de alta. Ele pode abrir a semana corrigindo para depois continuar subindo. Então a expectativa é que ele vá testar essa região aqui de resistência, como eu falei, em 5,87, 5,88 aproximadamente. É a próxima região de resistência onde o mercado deve testar. Mas pode corrigir antes de subir. Então ficar atento a isso também. O ouro gráfico diário continua também trabalhando dentro de um canal aqui já há um bom tempo. Semanas, meses que eu venho comentando aí em análises anteriores sobre esse canal de baixa. O mercado, a princípio, ele chegou a formar aqui um canal intermediário dentro aqui do canal principal. Fez a correção aí nos últimos dias. Vou baixar aqui o tempo gráfico para quatro horas. Então ele fez uma correção. Ele fez um movimento de queda. Veio corrigir para testar a resistência aqui do canal intermediário. Porém não segurou. A resistência não segurou. Ele saiu do canal e começou a trabalhar de lado. Ficou aí, está lateralizado por algum tempo aí, alguns dias. No decorrer dessa semana, porque o separador de semana, praticamente a semana toda lateralizado. E então a gente pode tirar esse canal agora. Não tem mais... Como o mercado começou a trabalhar fora dele, não tem mais utilidade. Posso tirar ele. Porém ele ainda está respeitando a região de 50,6 onde o Fibo e também... Deixa eu voltar aqui para o gráfico diário. No gráfico diário temos duas regiões de resistência. Primeiro essa aqui, quando ele deixou esse fundo, uma região de suporte, forma uma resistência horizontal. E a segunda é pegar aí o movimento que fez o rompimento dessa região, puxar um Fibo, região de 50 a 61.8. Então aqui é uma região de resistência. Tem também a região de resistência lá do canal de baixa. Está um pouco distante a LTB. Porém, para ele testar ela, para ele conseguir testar essa região, primeiro ele tem que romper essas duas regiões de resistência. Então está lateralizado. Vou voltar aqui para o gráfico de 4 horas. Lateralizado. A expectativa é que o mercado continue caindo. Porém ele pode ir lá testar a resistência do canal de baixa. Mas a expectativa é de queda. Apesar dele estar lateralizado, a expectativa é de queda no ouro. Se ele voltar a subir e testar essa região, aguardar, caso consiga fazer o rompimento dessa região de resistência, aí como eu falei, ele deve testar a resistência do canal de baixa. O petróleo, começa aqui pelo gráfico semanal. Uma região bem importante de resistência aqui do passado, de 2019, 2019, finalzinho de 2019. E agora veio aí, nas últimas semanas, testar novamente essa região. Baixar aqui para o gráfico diário. No gráfico diário, deixa eu só ver uma coisa aqui no semanal. Não, beleza. No gráfico diário, o que o mercado fez? Lembrando que aqui é a região de resistência lá do semanal. O gráfico diário do mercado vinha numa tendência de alta, forte aí. Veio testar, testou aqui a região. Respeitou, fez um pivô de baixa. Olha, ele deixou esse topo. Corrigiu, fez um novo movimento de alta. Deixou um topo abaixo do topo anterior. E rompeu o fundo anterior. Então, ele fez um pivô de baixa numa região importante de resistência. Agora, ele rompeu a LTA, que vinha aqui acompanhando todo esse movimento de alta. Essa linha de tendência de alta. Conseguiu fazer o rompimento. Fez o rompimento. Corrigiu, testou como resistência. Continuou caindo e lateralizou. Essa semana também o mercado não andou muito. Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas. Então, o pivô de baixa aqui, rompeu a LTA, corrigiu, testou ela como resistência, caiu. Apesar de ter feito o rompimento da resistência e ter feito um pivô importante, um pivô de baixa importante no gráfico semanal, depois que ele perdeu aqui a LTA, ele não conseguiu continuar o movimento de queda, lateralizou, mas deixou aqui um topo aqui, um topo aqui e fechou a semana com um topo aqui na mesma região. Então, agora tem uma resistência horizontal aqui, bem na região do rompimento da LTA. Então, a expectativa é de movimento de queda. A próxima região de suporte não tão importante é essa daqui, a mais atual, fundo atual, mas a expectativa é com movimento de queda aí para o petróleo, voltado para o gráfico diário. Tem bastante espaço para o mercado cair. Ele fez todo esse movimento bem forte, de alta, até chegar na resistência semanal. Vem respeitando, fez o pivô de baixa, rompeu a LTA, não consegue fazer novas máximas. Mas a expectativa é de pelo menos uma correção de todo esse movimento de alta, uma correção maior, aí por volta de 50%, mais ou menos. Se puxar um fibo aqui, vamos ver onde que dá. Região de 50,61. Então, o preço deve fazer pelo menos uma correção até essa região e quem sabe até virar uma tendência de queda e continuar caindo para buscar aqui esse suporte mais importante, essa região aqui desse fundo mais importante. Mas expectativa aí pelo menos de queda para testar a região de 50,61, onde tem esses topos aqui, esse topo, esse fundo, quando ele lateralizou. Então, são regiões de suporte intermediários. Então, é uma região aí que o mercado pode ir testar. Então, fica de olho, expectativa de queda para o petróleo. O Usatec, o índice americano Nasdaq, gráfico diário. O mercado vinha aí numa tendência forte de alta, após romper essa região de resistência, que passou a ser agora uma região de suporte. Testou aqui, respeitou. Então, fez todo esse movimento de alta, corrigiu na região, bateu aqui, respeitou. Tentou continuar. Não conseguiu fazer aí um movimento de continuação para testar o topo anterior. Parou no meio do caminho aqui, numa região mais ou menos aí de 61,8 de Fibo. Um pouco acima ali, deve dar uns 70%. Vou puxar aqui para ver. Ah, bem em cima do 61, entre o topo, o topo aqui e o fundo. Em 61, achei que ia dar um pouquinho mais acima de 61,8. E não conseguiu fazer novas máximas. Agora, aí no gráfico de 4 horas, vamos dar uma olhada no que o mercado vem fazendo. Vem respeitando essa LTB. E aqui, é aquela região de suporte importante, lá do gráfico diário. O mercado testou antes de continuar subindo, porém ele deixou outros fundos aqui. Fundo subiu, fundo subiu, fundo subiu, fundo subiu. E essa semana também fundo está subindo. Então, é uma região importante de suporte também, que o mercado vem testando aí nos últimos dias. O mercado praticamente aí dentro de um triângulo, se pegar essa LTB e esse suporte horizontal, a resistência do LTB e o suporte horizontal, forma aí um triângulo. Então, aguardar o rompimento aí de uma das duas extremidades. A tendência mais a longo prazo é de alta. A gente sabe aí que fez todo esse movimento de alta, corrigiu. Tentou continuar o movimento e vem aí trabalhando dentro desse triângulo. Caso ele consiga romper, deixa eu fazer em outra cor. Então, fez o movimento de alta, correção, tentou continuar e entrou dentro aí daquele triângulo. Vou marcar aqui o triângulo em outra cor. Aqui e aqui. Um padrão de continuação de movimento, mas ele tem que romper a resistência. Tem que vir testar a LTB aqui e conseguir romper. Aí a expectativa é que ele venha testar pelo menos aqui esse topo mais alto, esse topo mais importante. Voltar aqui no gráfico de 4 horas. Então, ele tem que perder para continuar subindo. Aguardar aí o rompimento dessa LTB. Vai vir testar agora aí no início da semana. Conseguir romper, aí começa a gerar oportunidade de compra. Como eu falei, para ele testar aquela região lá em cima. Tem bastante espaço para subir. Beleza? Então, fica de olho nisso. Caso ele não faça o rompimento da LTB e consiga romper esse suporte, aí já tem um suporte próximo. Para uma operação mais a longo prazo não vale a pena, porque fazendo o rompimento desse suporte já tem um bem próximo. Tem pouco espaço para o mercado cair numa visão mais a longo prazo. Porém, para fazer operações no intraday, dá para pegar aí esse movimento. No gráfico aqui de 4 horas, não é um movimento tão longo, mas quando você coloca aí em 15 minutos, 5 minutos, até 2 minutos, acaba ficando interessante procurar venda, mas primeiro tem que esperar o rompimento dessa região. O mercado vier testar aqui, ainda não é válido pensar em venda. Tem que fazer o rompimento antes de pensar em uma operação de venda. E aqui o índice OK. Gráfico diário, tendência continua de alta. Movimento bem fora de alta, correção, alta, correção, alta, correção. Vem testando aqui essa LTA. Vou pôr aqui em outra cor. E após deixar essa LTA, ele começou a fazer fundos mais distantes da LTA. Ele deixou um fundo distante da LTA, deixou um outro fundo distante da LTA. Então dá para marcar aqui uma LTA secundária, que eu já comentei dela também aí em semanas anteriores. E marcado também praticamente num triângulo. Vem deixando aí fundos ascendentes, um fundo acima do fundo anterior, porém está deixando topos na mesma região. Então marcar aqui a região de resistência e essa região de suporte com os fundos formam um triângulo. O mercado, na quinta-feira, ele fez uma vela de rejeição aqui e uma vela de impulsão agora na sexta. Muito provavelmente ele vai pelo menos testar a resistência agora, deve continuar o movimento de alta na abertura da semana para testar a resistência. Caso ele consiga fazer o rompimento, aí a expectativa é dele testar o próximo topo, a próxima região de resistência, que é aqui, aí tem bastante espaço para o mercado subir, numa expectativa um pouco mais a curto prazo. Um H4, um H1, dá para pegar boas oportunidades, vou dar uma olhada aqui no H4, então ele está indo testar a região de resistência. Aqui, fizer o rompimento, a expectativa é a continuação do movimento de alta para testar esse topo aqui. Então fica interessante. Para venda, dá para pensar em venda no intraday, caso ele faça o que ele fez aqui no passado. Chegar aqui na região, respeitar, fazer um pivô de baixa, fazer vela de rejeição, vela de rejeição, vela de rejeição. Enfim, teria que chegar aqui, respeitar a região de resistência e dar sinais aí de que o mercado vai cair. Pivô de baixa, vela de rejeição, rompimento de linha de tendência, que se colocar uma LTA acompanhando o preço, rompimento da linha. Enfim, dar indicações que o mercado vai cair para voltar a testar a LTA. Aí daria para pegar oportunidades de venda aqui em times menores, H1, M15, mais ou menos aí, para pegar um intraday ou no máximo ficar posicionado de um dia para o outro para tentar pegar esse movimento aqui mais curto de correção para ir testar a LTA. Beleza? Vamos agora para o mercado de Forex. Não deixou o like ainda? Não esquece. Não esquece de deixar o like aí se estiver gostando da análise. Começar aqui pelo Aldicade, gráfico diário. Região aqui importante de resistência, resistência no passado, horizontal. O mercado fez o rompimento, passou a ser uma região de suporte. Vamos dar uma olhada agora aqui com o zoom. O mercado fez então o movimento de alta, de rompimento da região aqui de resistência. Corrigiu, testou como suporte, padrão de continuação de movimento, uma bandeira de alta. Fez uma nova correção, voltou a testar a região aqui de suporte, importante. Voltou a testar, porém agora ele não segurou. A região de suporte não conseguiu segurar. Fez o rompimento essa semana. Então agora ele fez o rompimento. Vamos no H4. Veio testar, a princípio respeitou, corrigiu, bateu, bateu e fez o rompimento essa semana. Terminou a semana corrigindo. Deve subir mais um pouco, região de interesse para estar pensando em venda aqui. Teria que subir mais um pouco, aí fica interessante para vender. Por que interessante aí que o mercado suba mais um pouco? Aqui temos uma conferência de fatores aí com algumas regiões de resistência. Primeiro, essa LTB, pegando esse topo, esse topo. Então é uma região de resistência aqui nessa LTB. Outro ponto é que se puxar aqui um AFIBO pegando esse último movimento de queda que fez o rompimento aqui da região de suporte, região de 5061 aqui, coincide aí com a mesma região da LTB. Então duas resistências aí na mesma região. E outro ponto, claro ali, o suporte do passado horizontal agora feito o rompimento passa a ser uma região de resistência. Então ficar de olho aí em oportunidades de venda, esperar aí que o mercado suba mais um pouco para chegar nessa região e a partir daqui gerar oportunidades de venda. O stop é acima da máxima, aí o alvo pode ser na mínima aqui ou procurar alvos mais longos. Voltar aqui para o gráfico diário. O próximo seria aqui, o próximo suporte. E o principal é esse aqui de baixo. Então tem bastante espaço para o mercado cair. Ficar de olho então nessa região à procura de oportunidades de venda no AudiCAD. Audio SD, gráfico de 4 horas, mercado lateralizado aqui, resistência, resistência. Topos na mesma região formando uma resistência. Fundos na mesma região formando suporte. Essa semana aí, por aqui o separador de semanas. Essa semana o mercado abriu com movimento fora de queda. Veio testar o suporte. Chegou a fazer o rompimento. Testou, fechou a semana exatamente aí na região. Vamos aguardar aí para ver se ele dá uma oportunidade de venda. Se vai ser um rompimento falso e voltar a subir. Ele está bem na região de suporte. Bem nessa região aqui de suporte. Importante. Agora é aguardar. Coloquei aqui gráfico de uma hora. Eu coloquei aqui uma LTA acompanhando essa correção. Essa correção que o preço vem fazendo. Caso ele não consiga fazer novas máximas. Não continue subindo. Mostrando que foi um rompimento falso. Se de fato ele confirmar que realmente foi um rompimento. Não subir mais que isso. E romper a LTA. Aí começa a ficar interessante pensar em venda. Porém aqui tem uma ressalva. É que nesse movimento de queda que o mercado fez. Ele deixou essa LTB. Que vem acompanhando o preço. E o mercado conseguiu romper ela. Então pode ser aí uma indicação de que foi um rompimento falso da região de suporte. Ele veio testar. Fez o rompimento. E se ele fizer um pivô de alta aqui. Perder esse topo. Provavelmente ele deve. Vai mostrar que aqui foi um rompimento falso. E provavelmente ele deve voltar a subir. Para ir testar aquelas regiões de resistência horizontal. Então fica de olho. Ele está em uma região decisiva aqui de briga. Uma região importante de suporte. Que fez o rompimento. Pode ser um rompimento falso. Pode respeitar e continuar caindo. Ficar de olho aí. Esperar. Aguardar aí o próximo movimento. Como eu falei. Se ele romper essa LTA menor aqui. Não fizer novas máximas. Parar aqui. E romper. A LTA. Aí ele vai confirmar que de fato foi um rompimento. E gerar aí oportunidades de venda. Euroaud. Começar aqui pelo gráfico semanal. Região de suporte no passado. Importante. Suporte. Suporte. Bem importante. É 2017. 2018. 2018. Então é uma região extremamente importante. E o mercado vem testando aí. nas últimas semanas. Vamos ver que ele veio testar. Depois aí de 2, 3 anos. Que ele fez lá no passado. Esse suporte. Veio testar. A princípio ele vem respeitando. Mas está meio lateralizado. Vamos baixar aqui para o gráfico diário. No gráfico diário. O mercado ele vinha trabalhando dentro de um canal de baixa. Nesse canalzinho aqui de baixa. Até chegar na região de suporte lá do gráfico semanal. Depois que chegou. Ele bateu. Respeitou. Fez aqui um fundo. Praticamente na mesma região. Não dá para nem considerar um pivô de alta. Um fundo praticamente na mesma região. Então é um fundo duplo. Que ele fez aqui. E aí ele acabou. Nessa semana ele acabou de romper. A LTB. Do canal de baixa. Então ele fez o rompimento. Ele veio testar. Depois de fazer o fundo duplo. Na região de suporte importante do gráfico semanal. Ele veio testar. Fez o rompimento. Fez a correção. E fechou a semana aí. Testando essa região como suporte. Um gráfico de quatro horas. Então movimento de alta. Veio testar a LTB do canal lá do diário. Subiu. Fez o rompimento. Corrigiu. E agora está testando essa região como suporte. Expectativa é se respeitar. Se ele confirmar que foi de fato o rompimento dessa LTB. É do canal de baixa do gráfico diário. Expectativa é de um movimento de alta. Para ele fazer uma reversão dessa tendência. Vou voltar aqui para o gráfico diário. Porque aí tem bastante espaço para o mercado subir. Para ir testar as próximas regiões de resistência. Então expectativa de alta no Euro Audi. Euro JPY. É um gráfico diário. O mercado ele tinha feito aqui uma região importante de resistência no passado. Fez o rompimento. Um movimento bem forte de alta. E vem nos últimos dias. Nas duas últimas semanas. Corrigindo esse movimento. LTA vim acompanhando aqui o preço. Desse movimento de alta. Fez o rompimento. Correção. Testou como suporte. Caiu. Correção. E agora testando novamente como resistência. 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 Então a expectativa é que ele faça. Que ele continue essa correção. Para testar essa. Deixa eu ver aqui no gráfico semanal. Para testar essa LTA mais importante. Essa região de suporte mais importante aqui. Então ele vem corrigindo. Está bem próximo. Voltar para o gráfico diário. Está bem próximo dela. Deixa eu ajustar ela. Está certo já. Então a expectativa é que venha testar essa região de suporte aqui. Dessa LTA. Ele vem corrigindo. Depois de todo esse movimento de alta. Ele vem corrigindo nos últimos dias. Vamos ver se continua caindo aí. Para talvez aqui gerar depois uma oportunidade de compra. No gráfico de 4 horas. Queda. Correção. Queda. Pivô de baixa. Correção aí. 50 mil de fibra da última perna de queda. A expectativa é a continuação de queda. Ele fez o rompimento aqui dessa LTB. Que vem acompanhando essa correção. Fez o rompimento aí. Hoje. Na sexta-feira. No último dia da semana. Porém ele fez uma vela de indecisão. Fechou aqui. Pode ser um rompimento falso. E ele voltar a cair. Para ir buscar a LTA principal. Lá do gráfico diário. Beleza. Euro SD. Gráfico. Diário. O mercado tinha feito aqui uma região bem importante de resistência. Horizontal. Ficou vários dias. Várias semanas. Testando e respeitando essa região. Até que ele conseguiu romper. Depois de um bom tempo. Ele conseguiu romper. Correção. Testou como suporte. Tentou continuar. Não fez aí o movimento de continuação. Parou antes. Fez um topo. Abaixo do topo anterior. E fez um pivô de baixa. E conseguiu romper. A região que era. Resistência no passado. Passou a ser uma região de suporte. E agora. Rompeu essa região. Vou dar um zoom aqui. Gráfico de 4 horas. Vamos dar uma olhada. No gráfico de 4 horas. Aqui a região de suporte. Veio testar. Respeitou por um tempo. Lateralizou. E fez o rompimento essa semana. Então a expectativa agora é de queda. Voltar para o gráfico diário. Como ele conseguiu romper essa região importante. Essa região de briga. A expectativa é. Que ele continue caindo. Para ir testar a próxima região de suporte aqui. Desse fundo duplo. Aqui em. 1.16. Vou botar aqui o gráfico de 4 horas. O último movimento que ele fez de queda. Região de 50. 61. Então ele deve abrir a semana. A expectativa que ele abra. A semana corrigindo. E aqui pode gerar oportunidade de venda. Por quê? Aqui temos. Região de 50. 61. De fibro. Do último movimento de queda. Tem também uma LTB que vem acompanhando aí todo esse movimento de queda. Tem aqui uma LTA que o mercado fez o rompimento. Que é um padrãozinho de continuação. Tá um triângulo. Então ele perdeu. Acabou de perder o suporte. Então a expectativa aumenta mais ainda. A expectativa de movimento de queda. Padrão de continuação esse aqui. É o movimento de queda. Para de cair. Faz aqui. Fez aqui um. Praticamente um triângulo. Deixa eu marcar aqui. Suporte. E a resistência. Um topo duplo. Fez um triângulo. E quando perde. O suporte. É um padrão de continuação de movimento. Então a expectativa é que ele faça isso daqui. Ainda mais que quando ele perdeu. Ele fez com um pivôzinho de baixo. Agora ele deve corrigir. Seria bem interessante se ele começasse a semana subindo. Não vejo muita vantagem de querer vender onde ele está agora. Porque as regiões de resistência importante estão ali em cima. Então seria interessante ele vier testar aqui. E depois continuar caindo. E gerando oportunidades de venda após testar e respeitar essas regiões. Então deve começar a semana corrigindo. Mas a expectativa é de movimento de queda para os próximos dias. GBP Audio. Gráfico semanal. O mercado deixou aqui um fundo em 2019. Subiu. Aqui um fundo em 2020. Subiu. Aqui agora no final do 2020. Um pouco antes de virar o ano e também vem subindo. Lateralizado. Então uma região de suporte importante. E também topo caiu. Topo caiu. Topo caiu. Então o mercado mais a longo prazo está lateralizado. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Mercado sem tendência. Ou tendência lateralizada. Ele está no meio do caminho agora. Então aqui a região de suporte importante. Que vem desde lá do passado. Região de resistência horizontal. Mercado no meio do caminho. Ele pode ir lá voltar a testar. Como ele testou o suporte. A expectativa é que ele venha testar resistência. Está no meio do caminho. Não tem muito o que fazer aqui. Numa expectativa mais a longo prazo. Para procurar oportunidades. Tem que aguardar o mercado chegar nas extremidades do canal. Quando chega na resistência. Dá para procurar venda. Quando chega no suporte. Dá para procurar compra. Onde ele está aqui não tem muito o que fazer. A não ser que a pessoa já esteja posicionada. Comprada. Quem comprou perto aqui do suporte. Depois que ele bateu no suporte. E respeitou começou a subir. Quem comprou aqui pode manter. Segurando aí. Com o alvo nessa região. Provavelmente ele vai lá testar. Mas ele pode ainda corrigir. Enfim, ele está meio lateralizado aí nas últimas três semanas. Subiu. Está lateralizado também. Aqui é um padrão de continuação. O mercado faz um movimento de alta. Lateralizou. Marca aqui as regiões de suporte e resistência. Quando perde a resistência. Expectativa é que vai buscar a próxima. Está no meio do caminho. Como eu falei. Está no meio do caminho. Expectativa é que vai buscar a resistência principal. Mas está no meio do caminho aqui. Ele pode ainda corrigir. Para depois voltar a subir. Não está tão interessante o GBP Audi. Para procurar oportunidades. A não ser que sejam em times menores. Porque aqui ele deixou um topo. Deixou um topo. E agora essa semana deixou um topo. Dá para pensar em uma venda aqui. Em um M15 da vida. Um M5. Uma oportunidade mais curta. Dá para pensar também. Mas em um cenário mais longo. Não tem muito o que fazer. GBP USD. Gráfico semanal. O mercado vem aí em uma tendência de alta. Correção. Movimento de alta. Rompimento aqui dessa região de resistência bem importante. E vem fazendo uma correção aí nas últimas semanas. No gráfico diário. Aqui é aquela região de resistência importante. Movimento de alta e rompimento. Correção. Tentou continuar. Correção. Tentou continuar. Correção. Perdeu aqui o fundo anterior. Não conseguiu fazer novas máximas aqui. rompimento no H4. Fica mais visível. Movimento de queda. Veio testar esse fundo. Essa região de suporte. Conseguiu romper. Correção. Fechou a semana aí. Fazendo uma vela de rejeição. bem nessa região que foi suporte no passado. E agora passou a ser uma região de resistência. E também 50,61 da perna que fez aí o movimento de rompimento. 50,61 de fibro junto com essa resistência horizontal que foi suporte no passado. Agora região de resistência. Vela de rejeição. Então é grande aí a expectativa do movimento de queda para os próximos dias. Continuação de queda no GBPSD. Então ficaria de olho em venda. Compra que eu não vejo. Porque se ele continuar subindo aqui. É uma região que foi suporte no passado. É uma região de resistência. Então ele pode ainda subir mais um pouco. E voltar a cair. E começar a cair. Então não vejo compra aqui. Ficar de olho em oportunidades de venda. Se ele não fizer novas máximas. Abrir a semana aí em queda. Perdendo a mínima aqui dessa vela de rejeição. Começa a ficar interessante pensar em venda. No gráfico de uma hora dá até para colocar aqui uma LTA como filtragem da operação. Aguardar aí que ele faça uma vela vendedora. E comece a trabalhar abaixo dessa LTA. Se fechar uma vela vendedora abaixo. Fechou. Ela fez o rompimento e fechou. Dá para procurar venda abaixo da mínima dessa vela aqui. Dá para até colocar uma ordem pendente. Com a expectativa aí do mercado vir buscar pelo menos aqui esse fundo anterior. Então dependendo como o mercado abrir aí no final da noite aí do domingo. Quando abre o mercado aqui no Brasil. É a noite de domingo. Fica interessante procurar venda caso ele faça esse cenário aqui. Teria que abrir com uma vela vendedora. Fazendo o rompimento dessa LTA. Não pode fazer novas máximas porque aí ele vai estar confirmando que respeitou essa região de resistência. E está perdendo a mínima da vela de rejeição aqui do gráfico de 4 horas. Essa vela aqui. E rompendo a LTA ao mesmo tempo. Aí começa a ficar interessante pensar em venda. Beleza. O SDK de gráfico diário. O mercado continua tendência de queda forte aí. Trabalhando agora em um canal de baixo. Está com zoom. Onde tira? Aí. Deixa eu marcar aqui o canalzinho. Canal de baixo. Gráfico diário. Movimento de queda. Correção. Queda. Vem corrigindo. Está próximo aí da resistência do canal. Está em 50.61 de Fibo do último movimento de queda. Então ele está em uma região interessante de resistência. A linha aqui. A média móvel de 60 que eu utilizo. Está passando aqui também. Uma região de resistência. Aqui o mais interessante seria se ele abrir a semana em alta. Se ele abrir ainda. Fazer um movimento de alta. Aqui. Para ver de fato testar. A resistência. Desse canal de baixo aqui. E aí a partir daí. Ele testando. Começa a ficar interessante pensar em venda. Com a expectativa de ele continuar. Tem o movimento que ele vem fazendo. Tendência de queda. Correção. Queda. Correção. Na região aí. Nas regiões de resistência. Do canal de baixa. Da média móvel. Um pouquinho acima de 50.61 de Fibo. E depois continuar o movimento de queda. Então. Fica de olho. Abriu a segunda-feira em alta. Fica de olho na LTB aqui do canal. Pode gerar oportunidades de venda aí na terça. Quarta-feira. Fica interessante procurar venda. No SDCAD. E aqui por último. Os três ativos. Que eu não tenho no MetaTrader. Mas. Separei aqui no Trading View. O IRB Brasil. O. Esse Teta Edge. E Bitcoin. Começar pelo IRB Brasil. Gráfico semanal. O mercado depois que ele fez todo esse movimento. Extremamente forte aqui de queda. No início da pandemia. Onde vários e vários ativos aí. Despencaram. Derreteram aí. Muitos ativos. A maioria dos ativos aí. No início ali. Do começo de 2020. Quando começou a pandemia. O mercado derreteu. Depois que ele fez isso. Ele lateralizou. Não fez mais nada aí. Praticamente um ano. Tá andando de lado aí. Praticamente um ano. Não caiu mais. Só que também não fez correção. Muitos ativos corrigiram. O próprio índice Bovespa. Despencou. Mas voltou tudo. Mas esse aqui não. Então. Tem a primeira. Essa indicação. Baixar aqui para o gráfico diário. Deixa eu pôr aqui. No gráfico diário. Então a gente sabe. Que ele está lateralizado. Aqui é uma região de suporte. Aqui é uma região de resistência. Deixou um topo um pouco mais abaixo. Deixou um fundo mais abaixo. Ele está lateralizado. Aqui. Ele estava vindo buscar. O suporte. Essa mínima aqui. Esse suporte. Parou um pouco antes. Começou. Entrou aí dentro de um canalzinho de alta. Pode ser um padrão de continuação de movimento. Mas primeiro para confirmar. Ele tem que romper o suporte aqui. O padrão de continuação. É o que? O movimento de queda. Aqui é uma bandeira de baixo. O movimento de queda. Começa a corrigir. Essa correção vira aí uma. Um canal de alta. Essa correção. Vira um canal de alta. E. Se o mercado conseguir romper. Tem que aguardar o rompimento do suporte. Se ele conseguir romper. Ele confirma que é um padrão de continuação. Aí deve. Continuar caindo. Para pelo menos testar. O suporte. Aqui. Principal. Tá. Então ficar de olho nisso. Uma expectativa mais. A longo prazo. Teria que romper aqui essa. LTA aqui. Esse canalzinho de alta. Que ele está fazendo. Tem que romper esse suporte. Beleza. E se caso ele volta. Se ele não romper. Se ele continuar subindo aí. Ele continuar respeitando essa LTA. Provavelmente ele vai buscar lá o. A extremidade do. Desse canal lateral aqui. Que está o ano todo. Deve buscar pelo menos esse topo. Teria bastante espaço para o mercado subir. Mas deve vir primeiro testar esse suporte. Fazer isso aqui. Beleza. Vamos para o próximo. O TETA Edge. Gráfico mensal. Começar pelo gráfico mensal. Por quê? Porque aqui. No passado. Em 2011. Ele deixou um topo. Nessa região. E depois despencou. E só agora. Dez anos depois. Voltou. A testar essa região. No gráfico mensal. No mês passado. Em fevereiro. Ele veio testar. O topo. Esse topo importante. Lá de 2011. Deixou uma vela de rejeição. Um pavio bem longo. O corpo. É. Não chega a ser muito. Uma vela de rejeição. O corpo teria que ser um pouco menor. Mas. Comparado aí. A sombra. Ela está bem maior do que o corpo. Mas. Seria interessante. Se o corpo fosse um pouco menor. Porém. É uma vela de rejeição. Não tão formada. Mas é uma vela de rejeição. Mostra que. Os compradores empurraram o preço para cima. Chegou nessa região. Os vendedores. Despencaram o preço. Mostrou que então. Tem bastante interesse. Por parte de vendedores. Nessa região. E esse mês. Por enquanto. Aí faltam alguns dias para fechar o mês. Poucos dias para fechar o mês. Mas tudo indica que ele vai fechar. Com essa vela aqui. De indecisão. Então. Mercado. A princípio. Movimento fora de alta. Vendedores. Atuando. Empurrando o preço para baixo. E agora. Esse mês aí. De briga. Vela de indecisão. Para pensar em venda aqui. O mercado teria que abrir o mês que vem. Aqui o mês seguinte. Abrir em queda. E fazer o rompimento da mínima. Desse mês aqui. Aí começa a ficar interessante. Pensar em venda. Numa expectativa bem a longo prazo mesmo. Lembrando que estamos no gráfico. Mensal. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal. No gráfico diário. É. Foi no diário que eu deixei marcado aqui. O mercado vem fazendo. Vinha subindo. Movimento de alta. Correção. Alta. Correção. Alta. Foi lá na resistência do gráfico mensal. Deixou um topo. Corrigiu. Deixou um topo na região de 50. Meia 1 de Fibo. De todo esse movimento aqui de queda. 50. Meia 1 de Fibo. E tudo indica aí que ele está engatilhando um pivô de baixa. Mas para confirmar ele tem que fazer o rompimento desse fundo. Para confirmar ele tem que fazer esse rompimento. Que se ele fizer ele vai ao mesmo tempo estar rompendo. Além de ele romper aqui o fundo. Ele vai romper. O fundo anterior ele vai romper essa LTA desse triângulo. Então o mercado agora depois de testar a resistência lá do gráfico mensal. Começou a trabalhar dentro desse triângulo. Então aguardar aí se ele fizer o rompimento desse suporte aqui. Dessa LTA. Ele vai fazer o rompimento junto desse último fundo. Vai confirmar o pivô. Após testar o pivô de baixo. Eu posso testar uma região importante do gráfico mensal. Tudo indica aí que ele deve cair. Caso ele confirme aí o rompimento. Então aguardar aí a abertura da semana. Os próximos dias. Ele pode voltar aí. Fazer um último movimento de alta. Para voltar a testar a resistência aqui dessa LTB do triângulo. Então ele pode vir testar aqui. Para depois vir cair e fazer o movimento de queda. A expectativa é de queda para as próximas semanas. É algo aí bem mais a longo prazo mesmo. Para esse ativo. E por último o Bitcoin. Gráfico diário. Continua a tendência de alta que eu vinha comentando aí. Que eu comentei em semanas anteriores. Quando pediram aí para analisar o Bitcoin. Movimento de alta. Padrão de continuação. Triângulo. Fez o rompimento. Continuou. Corrigiu 50 mil de fibro do último movimento de alta. Tentou continuar. A princípio fez o rompimento falso aqui. Fez um topo duplo. Fez o rompimento do topo anterior. Porém voltou a trabalhar baixo. Marquei essa LTA secundária. Aqui temos a LTA primária. Dá uma olhada no gráfico de 4 horas. O que ele vem fazendo. Então veio testar aquela resistência. Rompimento. Voltou a trabalhar baixo. Rompimento falso. Fez um pivô de baixo. Então topo. Movimento de queda. Topo abaixo do topo anterior. Movimento de queda rompendo o fundo anterior. Então ele fez um pivô de baixo. E ao mesmo tempo rompeu a LTA secundária. Voltar aqui para o gráfico de área. Só para relembrar. LTA secundária. E a LTA primária. Então ele perdeu a LTA secundária essa semana. Voltar aqui para o gráfico de 4 horas. Fez o rompimento. Vem fazendo uma correção. Vamos ver aí se ele não vai subir muito mais que isso. Para confirmar que de fato foi um rompimento. Aí muito grande expectativa aí. Que ele continue caindo para ir testar a LTA primária. Lá embaixo. Está ali. Mais para baixo. Dá para jogar até uma. Uma LTB aqui. Vou trocar a cor. Laranja já foi. Azul. Vou pôr um vermelho. E aqui deve estar em 50.61 de FIBO. Vou puxar aqui um FIBO. Sútil movimento de queda. 50.61. Passou um pouquinho. Mas é válido ainda. Então ele está vindo testar essas regiões de resistência. Caso ele não consiga romper. Subir muito mais do que isso. E começar a querer cair. Oportunidade de venda. E provavelmente vai testar aquela LTA primária. Aqui é a secundária. Vamos ver se ele confirma o rompimento dela. Deve continuar caindo aí nos próximos dias. Algo que ele já vem fazendo aí. Nas últimas duas, três semanas. Queda, correção. Queda, correção. Testou aqui a LTA secundária. Queda. Fez o rompimento dela. Agora está testando ela como resistência. Tem a média móvel de 60 passando aqui. Também é uma região de resistência. Enfim. É uma região interessante aqui para. Se ele não conseguir romper. Continuar respeitando para procurar venda. Com expectativa de testar a LTA principal. A LTA primária. Beleza? Então é isso, pessoal. Fica aí a análise completa para essa próxima semana. Para os próximos dias. Espero que tenha gostado. Espero que a análise ajude aí você na tomada de decisões. Na hora de comprar. Na hora de vender. Na hora de ficar de fora também. Não é sempre que tem oportunidades nos ativos. Às vezes vale a pena ficar de fora. Por isso que é importante acompanhar uma gama maior de ativos. Um número maior de ativos. Porque quando um ativo não está tão interessante. Como o GBP Audio. Se eu não me engano. Aquele que está no meio do canal. No meio do caminho. Você não sabe se vai lá testar resistência. Você não sabe se vai testar o suporte. É um ativo que não está interessante para procurar oportunidades nesse momento. Então procura ali em outros ativos. É interessante então seguir um número maior de ativos. Então é isso. Que a análise ajude. Se gostou não esquece de deixar o like. Se ainda não me segue no Instagram. Não esquece lá de seguir. Para pedir aí os ativos que vocês querem que eu faça análise. Lembrando aí que eu abro a caixinha dos stories. No final da tarde ali da quinta-feira. Roda até final da tarde da sexta-feira. Depois eu pego ali as informações que vocês mandaram. Os ativos que vocês mandaram. Para gravar essa análise aí para vocês todo final de semana. Beleza? Então um forte abraço. Um bom final de semana e vejo você num próximo vídeo. Valeu!